Em Cavaleiros do Zodíaco, nós sabemos que ninguém é perdoado. Deu bobeira, vai parar no Hades. Mas qual será o personagem que mandou mais gente pra lá? Será que foi o Seiya? O Wiki? O Máscara da Morte? Não! Quem ganha o lugar de maior matador da série é o Seidon. No capítulo 47 do mangá, logo após Julian Solo ocupar seu lugar como receptáculo do deus dos mares, é mostrado que aconteceram diversos desastres, terremotos, tsunamis, enchentes e começou uma chuva sem fim. Conversando com Tatsumi sobre os acontecimentos, Saori diz que devido a essas calamidades sem precedentes, já teriam morrido mais de um milhão de pessoas. Se colocarmos na balança, o Seidon causou mais estragos do que Hades, já que o deus do submundo só fez o povo ficar no escurinho. Comenta aí, quem você achava que era o maior matador? E se ou que os guerreiros deuses ressuscitassem na saga de Hades? Isso quase aconteceu. No segundo booklet que acompanha o DVD da saga de Hades, é revelado que inicialmente a Toy Animation considerou utilizados espectros como assassinos. Porém, o plano de Hades era destruir o santuário sem prejudicar seu exército. E por isso teriam que ser utilizados personagens que não fossem espectros. Pensando nisso, quando foi feita a reunião do cenário, a equipe chegou a cogitar aproveitar Oku e os guerreiros deuses. Mas no final, acabaram definindo que os cavaleiros de prata apareceriam como espectros para assassinarem os cavaleiros de bronze. Além disso, é citado que a ideia de utilizar os cavaleiros de prata foi originalmente pensada para o mangá. Porém, acabou descartada por não ter impacto suficiente naquele momento da história. Comenta aí, como você acha que seria se os guerreiros deuses ressuscitassem na saga de Hades? Quem é Lázaro Gon-Gorgonho? Nem o Lázaro Gon-Gorgonho conseguiria acabar com ele. Será ele apenas um amigo imaginário do Shiryu? Tínhamos que descobrir. E por isso, assim como os cavaleiros, nós não desistimos. E fomos atrás de resposta. No episódio 28 do anime dublado, no minuto 4 e 14, Shiryu cita o famigerado Lázaro. Porém, ao assistirmos o episódio em japonês, descobrimos que essa fala não é do dragão. E sim do Al-Gol. Que diz o quanto a armadura do cabeludo é poderosa. Já que nem o... Conseguiu vencer ele. Ou seja, foi um erro na dublagem. E o Lázaro Gon-Gorgonho é apenas o nome de um dos golpes do Al-Gol. Uma resposta bem menos emocionante do que esperávamos, né? Tets de sereia iria trair Poseidon? Em entrevista para a revista Jump Gold Selection 3, Kurumada-sensei revelou que enquanto escrevia a saga de Poseidon, ele já estava planejando a saga de Hades. E que inicialmente, Tets seria quem armaria a farsa contra Poseidon. E Kano só apareceria na próxima saga. Porém, ele queria fazer uma reviravolta inesperada na história. E por isso, transformou Kano em um general marina. Ele não dá detalhes como seria o papel de Tets. Somente fala que a ideia foi descartada. Nessa mesma entrevista, ele conta que os nomes da saga de Poseidon foram difíceis de escolher. E que gostaria de ter se aprofundado mais na história dos generais marina. Comenta aí, como você acha que seria se Tets fosse traidora? Seria bem louco ver uma estátua de Atena lutando contra uma de Buda, né? Já imaginou? Pois um dos editores do mangá The Lost Canvas já. Segundo uma conferência realizada no evento francês, Cartuniste, em 2013, ao ser questionada sobre sua relação com os editores, Shiori Tetshiroge disse que precisou mudar de editor três vezes. E que um deles sempre tinha ideias bem... diferentes. Que foram abandonadas por serem impossíveis. Por exemplo, ele disse que na casa de virgem, seria legal incluir uma estátua de Buda lutando contra uma de Atena. E também queria que o espectro de morcego tivesse alto-falante nos pés para poder estourar tímpanos. Pois achou que seria engraçado. Uma luta de estátuas realmente seria esquisita. Mas o alto-falante até que seria da hora, vai! Em Santiceia, Kannon é conhecido como um general marina. Porém, segundo a enciclopédia oficial, ele não é o verdadeiro dono da escama de dragão marinho. Mas Poseidon permitiu que ele a usasse. Em um extra do mangá Rewise of Poseidon, na cena onde Kannon entra na fortaleza de Poseidon e se depara com as escamas dos generais marinas e a do deus dos mares, ele de repente escuta uma voz perguntando Quem é você? Como revelar seu nome não é uma opção, ele olha ao redor e começa a divagar sobre as possibilidades. Cavalo marinho? Esse vai ser montado a vida toda. Kryzawor? O que que é isso? Scylla? Sirene? Essas devem ser de mulher. Kraken? Um polvo gigante? Dragão marinho? É, dragões são populares. No final, ele leva um supapo da escama do Poseidon e acaba falando que é o dragão marinho. Os cavaleiros de bronze são milionários? Pois é, sendo filhos de Mitsumasa Kido, biológicos ou adotivos, eles são herdeiros legítimos, tendo direito à divisão de todos os bens dele. O que inclui a fundação grade, a mansão, a casa da montanha, o hospital, o coliseu da guerra galáctica e até os petroleiros. Além de que se ele estivesse vivo, teria que pagar pensão até eles completarem 18 anos. Ou mais se fossem para a faculdade. Se considerarmos a Saori, os 10 cavaleiros de bronze e os outros 90 órfãos, haja briga nessa partilha de bens. Com certeza, eles iriam parar nos casos de família. Comenta aí, qual seria o tema do programa? Assim como esperado do nome dessa constelação, a cada geração existem dois cavaleiros de gêmeos. Masami Kurumada sensei já ilustrou pra gente muito bem como é que os gêmeos nascem. E eu vou fazer o favor de dar essa aula de biologia aqui, né? Pra mostrar que esse canal também é educativo. Também é informação! Então, os gêmeos, na verdade, nascem de... Celeróxica-dentes. Exatamente, eles vêm voando do céu, juntos. E quem botar primeiro é o mais velho. Pois é, se não fosse pelo mestre Kurumada, eu também estaria acreditando nessa história, nessa fake news, de cegonha e sementinha do papai e da mamãe, até o dia de hoje. Obrigado, grande mestre do traço ardente, por sempre trazer a verdade pros seus leitores. A segunda versão das armaduras de bronze, era para ser bem diferente do que conhecemos no anime. O segundo box de Blu-ray da série, lançado em 2014, vinha acompanhado de um livreto que mostrava qual era o design inicial. O plano era fazer as armaduras mais reforçadas, e por isso, foram retratadas como armaduras pesadas. É possível notar que a proteção seria melhor e que elas iriam possuir mais peças, ficando quase como uma armadura de ouro. A do Shiryu, por exemplo, primeiro era pra ter o escudo e o elmo, com formato de cabeça de dragão. Depois, tentaram só o escudo, mas também não deu certo. Posteriormente, a ideia foi descartada, e eles decidiram seguir a tendência de simplicidade do mangá. Comenta aí, qual V2 é a sua favorita? Muito obrigado, Seiya, você me entregou a água da vida, eu lhe sou grato. Mas Shiryu, eu acho que não adiantou de nada, não pude curar seus olhos. Ah, não se preocupe com isso, eu não mudei nada daquilo que costumava ser. Vou lhe mostrar que eu até amadureci, já que não posso enxergar, mudei minha maneira de pensar. Fiquei mais aliviado quando vi o seu rosto, que bom que você está bem. Uma hora depois... Beijo, Aldebaran está bem em cima da cabeça de chum. Adeus!